Uma ação policial foi realizada na cidade de Franciscópolis, no Vale do Mucuri, onde a PM cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor de 10 pessoas. As ordens são decorrentes de iniciativa do Ministério Público de Malacaxeta, também no Vale do Mucuri, que, fundamentado em relatório enviado pela Polícia Militar, dando notícia de diversas denúncias referentes ao tráfico, solicitou as diligências ao Poder Judiciário. Foram alcançados os seguintes resultados. Quatro prisões por crime ambiental, uma por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, uma apreensão de pistola calibre .380, mesmo calibre de uma das armas utilizadas no homicídio ocorrido em Franciscópolis no último fim de semana, 30 munições de calibre .380, drogas e também alguns celulares.